Em conformidade com aquilo que tinha já anunciado, tive a ocasião de transmitir em nome do Governo ao Secretário-Geral do Partido Socialista uma contraproposta face àquela que ele nos tinha endereçado na semana passada. Quero partilhar com o país os três eixos fundamentais desta contraproposta. Em primeiro lugar, ela acolhe as preocupações ao nível da habitação e do alojamento estudantil, ao nível da valorização das pensões e ao nível dos mecanismos de atração e retenção de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, naquelas que têm sido as matérias mais controversas, acabei de apresentar ao Secretário-Geral do Partido Socialista um quadro de aproximação com o Partido Socialista nas matérias fiscais relativas quer ao IRC, quer ao IRS dos mais jovens. No que toca ao IRC, apresentei ao Secretário-Geral do Partido Socialista uma proposta de diminuição de metade da taxa inicialmente prevista, ou seja, de apenas um ponto percentual, e o acolhimento das sugestões do Partido Socialista, quer na valorização do investimento das empresas nos salários, que aliás decorre também do compromisso assumido em sede de concertação social, da majoração do benefício com vista à capitalização das empresas e também a diminuição da tributação autónoma dos veículos, tal como está de resto previsto no programa eleitoral do Partido Socialista e que nós já tínhamos acolhido no programa do Governo. Obrigado. 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 Obrigado.